Olá pessoal, boa noite. Hoje é quinta-feira, chegamos aí a mais um fim de uma semana e uma semana de notícias não tão agradáveis. Tivemos fechamento do comércio, empresários da nossa cidade sendo levados à delegacia como criminosos, pagamento do auxílio emergencial que ainda não saiu, demissão de funcionários da saúde, ameaça de corte de carga suplementar de professores. É uma semana difícil e eu fico imaginando a seguinte cena. Se essas medidas fossem tomadas por um prefeito hipotético, um prefeito X, e o vereador Tiago Dias estivesse lá na tribuna da Câmara de Vereadores comentando, usando a sua fala para comentar essas tomadas de decisão. Com certeza ele estaria esbravejando e talvez isso tenha levado a assumir o cargo de prefeito na expectativa que as pessoas tinham de que ele fosse colocar em prática tudo aquilo que ele cobrava dos ex-gestores e pregava. Infelizmente não é isso que nós estamos vendo. O discurso do vereador Tiago está diferente da prática do prefeito. Essas medidas foram tomadas por ele próprio. Demitir servidor da saúde em plena pandemia, sendo que o contrato poderia ser renovado. Acho que o nosso desafio é contratar mais profissionais e não demitir o que nós temos, que já vem no ritmo de trabalho aí. Ameaça de corte de carga suplementar de professores, que ele mesmo criticou no passado, quando o gestor cortou por um mês e depois voltou atrás. O pagamento do auxílio, que até o momento não saiu. O prefeito criticava tanto as licitações do ex-gestor e, no entanto, renovou várias licitações, vários processos de licitação foram renovados, foram aditivados pela gestão atual. Já que ele dizia que eram fraudulentas, o natural seria fazer uma nova licitação. Mas não, ele renovou do Hospital Teixeira, renovou da empresa que gera o regional, renovou de várias empresas que prestavam serviço à gestão passada, foram renovadas, então uma incoerência. E a gente não pode falar que é falta de recurso, porque todos nós sabemos que houve uma queda de arrecadação, porém, olhando hoje o site do Banco do Brasil Repasses, no Google, você pode buscar essa informação. Jacobina arrecadou janeiro e fevereiro 31 milhões de reais. Senhor do Bonfim, aqui próximo, arrecadou 22 milhões de reais, nove a menos do que Jacobina. Irecê arrecadou 24 milhões, sete a menos do que Jacobina. No entanto, o prefeito senhor do Bonfim está se comprometendo com o governador que vai arcar a abertura de novos leitos de UTI. E aqui nós temos essa letargia, essa demora de início dessa gestão que, para mim, ainda não começou. Nós não tivemos ainda nenhuma licitação relacionada à educação, a reestruturação das escolas, a qualificação do material que o professor tem para fazer aula remota. Nós não vimos ainda nada, de fato, que seja novidade, nem do secretariado, nada partido de novidade. Então, é lamentável que isso esteja acontecendo. Nós torcemos para que haja uma reversão desse quadro. Ainda há tempo e ninguém torce pelo pior, mas do jeito que vai, está muito difícil. Estamos hoje a 70 dias de gestão e nós não temos ainda nada para dizer assim. Foi positivo, não temos o que falar ainda. Infelizmente, essa é a nossa realidade aqui de Jacobina.